Quilo de carne Quilo de carne Quilo de carne Não me estressa Minha mola não sou Minha mala não sou Bobagem Bobiça Bobiça Olha só Espia só Espia só Você conhece? Cê é fraga Cê é fraga? Não posso ir Tô garrado Tô garrado Posso ir Tô garrado Tô garrado Acabei de falar isso Depende da entonação que você fala Não Coitado de você Coitado de você Coitado de você Agonia Gastura Gastura Mentira Lereia Lereira Lereira não é lereia Lereia Filho mais novo Rapa do tacho Rapa do tacho Litro de leite Lito de leite Lito de leite Muito bom Dois demais Dois demais Olha pra você ver Observe Observe Onde que é O que é O que é O que você está fazendo O que você está arrumando O que você está arrumando Tô tentando Tô pelejando Tô pelejando Tô com fome Tô varado de fome Tô varando